A cada sorriso, uma lição. Nesta unidade da APAI de Goiânia, o poder da superação está estampado no rosto de cada uma dessas crianças. Vitória, Henrique, Sofia, Emanuela. Cada um com a sua limitação, mas todos com a alegria que torna a vida muito mais leve. É justamente essa leveza que a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAI, oferece às crianças atendidas aqui. Elas entram ainda bebês e vão até os 7 anos de idade. Fazem atividades como fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, além de serem alfabetizadas. Tudo, claro, de acordo com a evolução de cada uma. Hoje interage com as outras pessoas, ela interage do jeito dela, mas ela não interagia. Hoje em dia ela não fala, mas ela comunica em termos de abraçar, então ajudou bastante ela aqui. E olha, a todo momento são desenvolvidas atividades que estimulam a coordenação motora, a fala, a socialização das crianças. Aqui, por exemplo, nós estamos no recreio e a gente pode ver que a criançada não para um minuto. Nós vamos acompanhando as conquistas de cada criança, desenvolvimento gradativamente e, posteriormente, a sua autonomia, segundo as possibilidades de cada um. E os benefícios da entidade se estendem a toda a família. Aqui as mães recebem atendimento psicológico e também aprendem trabalhos artesanais, que ajudam a complementar a renda em casa. Rosária aproveita a terapia ocupacional do filho para fazer enfeites de Natal. Crochê, artesanato, bordado, várias coisas. O custo para as famílias atendidas é praticamente simbólico, R$ 5,00 por mês. Por isso, as doações são tão importantes para manter os serviços oferecidos às 230 crianças cadastradas aqui. A APAI foi uma das 10 entidades filantrópicas escolhidas pela Record TV Goiás para receber os alimentos que serão arrecadados na campanha Natal para Todos. Bom, e é claro que a gente não poderia deixar de conhecer a cozinha, porque, afinal de contas, é para cá que vêm as doações que serão arrecadadas na campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. As responsáveis pelas refeições estão aqui. Marlete, hoje o cardápio é sopa. E como que é para você, gente, o cheiro está bom, viu? Como que é para você preparar a refeição dessas crianças tão especiais? É um prazer, né? A gente faz com muito amor, com muito carinho, com muito capricho e a gente tem superado, né? Tem feito com muito amor, tem ficado muito gostoso. Olha, gente, as crianças recebem aqui diariamente duas refeições. Tem o lanche, tem a colação e as mães também recebem um lanchinho. Muitas crianças e mães também, às vezes, chegam aqui sem o café da manhã, a turma da manhã. E a turma da tarde, às vezes, chega sem o almoço. Por isso é muito importante essa refeição. A Irane está aqui há 14 anos e sabe disso, né, Irane? Sei. Que é muito importante essas doações que a PAI recebe. É muito gratificante para a gente fazer esse lanchinho que a gente faz todos os dias, com muito carinho, para as crianças da PAI. Quanto mais alimentos forem doados, mais essas panelas estarão cheias para alimentar as mães e as crianças. Por isso, é preciso doar. E os alimentos podem ir também para a casa das famílias. Nós fornecemos refeições, tanto para as crianças, como fazemos cestas básicas para as mães, né, em especial no Natal, né? E o Natal para todos, então, vem favorecer isso, né, que a gente possa, inclusive, fazer essa doação para as mães em forma de cesta básica. É muito importante uma refeição, porque, às vezes, a criança sai tão cedo de casa que não tem condições, a gente toma um café de manhã, né? Aí, aqui, de manhã também, eles servam algumas coisas, bolachinha, iogurte. Aí, nove horas, vem o lanche, que é tipo um almoço mais cedo. Contribua você também com a campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Anote os postos de coleta. Colégio Interativa, nas unidades do Parque Ateneu, São Judas e Senador Canedo. Goiás Escola de Vigilantes, na Avenida Anhanguera, ali no setor aeroporto. Polo Imóveis, na Avenida T4, no setor Bueno. E nos estandes de venda da GO 070 e GO 469. Lince Veículos, também na Avenida T4, no setor Bueno. E na Unimed Goiânia, nas lojas do Shopping Flamboiã, no centro de diagnóstico, na Avenida T7 do Bueno. E no espaço Sinta-se Bem, na rua 15A do setor aeroporto. As doações podem ser feitas até o dia 14 de dezembro. Faça sua doação e ajude a manter vivos nessas crianças o amor e a gratidão. Sentimentos tão puros que é impossível não se emocionar. Amém. Tchau, tchau.